Olá, amigos investidores. No vídeo de hoje, eu vou falar por que sou sócio da M. Dias Branco, ação M. Dia 3. Mas, antes de tudo, eu peço a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e vamos ganhar dinheiro juntos com ações. Vamos lá. O primeiro motivo pelo qual eu sou acionista, sócio da M. Dias Branco, é por conta do seu crescimento dos lucros. Ao longo dos últimos 10 anos, os lucros cresceram ali praticamente quase 3 vezes, saindo da casa dos 300 e poucos milhões e chegando a quase 900 milhões de reais em 2017. Nos últimos anos, é verdade, tivemos uma queda dos lucros, e eu vou falar sobre isso pouco mais adiante neste vídeo, mas, como eu sempre falo, quando nós analisamos uma empresa para sermos sócio, nós devemos sempre olhar um horizonte de, no mínimo, 10 anos. Menos do que 10 anos, você não deve nem perder seu tempo tentando analisar, certo? Trata-se, então, de médio prazo. Para nós, investidores fundamentalistas de longo prazo, um período mínimo para análise é 10 anos. E, ao longo dos últimos 10 anos, o lucro da M. Dias Branco cresceu de forma muito consistente, gerando muito valor para o seu acionista. Quero lembrar aqui que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda da M. Dias Branco ou de qualquer outro ativo. Vamos lá. Segundo motivo pelo qual sou sócio da M. Dias Branco, M. Dias 3. O know-how do seu negócio. A M. Dias Branco realmente possui uma expertise muito grande na sua área de atuação, tendo um domínio completo de toda a cadeia de produção ali, desde a produção da farinha, que é utilizada para biscoitos, passando por todo o processo industrial. Realmente é uma empresa que possui excelência na fabricação de seus produtos. Ela desenvolve produtos muito bons, é líder absoluta no Nordeste, vem ganhando muito espaço no Sul e no Sudeste do Brasil e tem ainda um terreno muito grande para crescer. Então trata-se de uma empresa cujos seus produtos possuem um valor forte perante aos consumidores, isso é muito importante. O motivo número 3 é o foco da gestão no crescimento. A M. Dias Branco, ao longo dos últimos anos, nos últimos meses, tem sempre buscado crescer, seja de forma orgânica ou então comprando outras empresas e outras marcas. A sua maior compra nos últimos anos foi a empresa Piraque, que também fabrica biscoitos, margarinas e outros produtos. Essa compra aconteceu ali na casa dos R$1 bilhão. No ano de 2021, ela também se tornou dona de marcas de produtos mais naturais, voltado ali para essa linha que está bastante na moda atualmente, produtos mais, digamos, saudáveis. Então a gestão tem sempre tido esse foco em crescer a empresa e gerando assim, então, maiores lucros e retorno para o acionista. O motivo número 4 é a forte barreira de entrada do setor. Então, eu sempre gosto de ser dono de empresas onde não é tão fácil alguém chegar e implementar uma concorrência. Esse é o caso da M. Dias Branco. Não é do dia para a noite que qualquer um, mesmo com muito dinheiro, pode montar uma indústria de alimentos, criar marcas, fidelizar o consumidor. Gastaria muito dinheiro para fazer isso de forma que se torna inviável para outros entrarem nesse mercado de forma tão fácil. Então, a forte barreira de entrada do M. Dias Branco é outro motivo que me agrada muito na empresa. O quinto motivo é algo muito interessante. Talvez um dos pontos aqui que eu mais ressaltaria a respeito da M. Dias Branco é que a empresa não tem dívida. Mesmo sendo uma empresa do setor industrial, uma empresa que, mesmo que se tivesse uma dívida alta, ainda assim seria aceitável, porque é um setor que tradicionalmente necessita de dívida para girar, mas a M. Dias Branco sempre trabalhou com excelência na sua organização financeira. Então, a empresa está ali com um saldo de caixa positivo em cerca de 32 milhões de reais. Então, esse é algo realmente formidável. A forma como a empresa lida com o dinheiro. Então, a empresa não tendo dívida e tendo ainda uma pequena sobra de dinheiro em caixa, significa que ela poderá, nos próximos anos, pagar bons proventos aos acionistas ou ainda estarem fazendo uma ampla ampliação de mercado, fazendo muitos investimentos para se expandir, comprar outras marcas, desenvolver novas linhas, etc. Então, esse é um ponto muito bacana que eu acho a respeito da M. Dias Branco. Um dos principais pontos. É uma empresa que não tem dívida, não está alavancada. O sexto ponto é porque ela pertence a um setor perene, ou seja, a alimentação é algo essencial das pessoas e os produtos da M. Dias Branco estão presentes no café da manhã, na janta das pessoas. São produtos realmente essenciais para a vida do homem moderno. Então, mais um ponto positivo pelo qual eu sou sócio da M. Dias Branco e sempre que eu considero que as cotações estão interessantes, eu aumento um pouco minha posição na M. Dias Branco. O sétimo motivo pelo qual eu sou sócio da M. Dias Branco e tenho aumentado minha posição, eu já comecei a comprar ações faz alguns anos ali, cerca de dois anos, quando as cotações entraram numa área que eu considero que valeria a pena, mas ultimamente eu tenho aumentado a posição. Por quê? Porque a empresa anunciou uma nova política de dividendos, onde então a M. Dias Branco passa a distribuir já, a partir de 2021 agora, 70% do seu lucro líquido em dividendos. Este era um ponto que eu sempre discordei de M. Dias Branco, que eu não gostava da empresa porque ela só pagava 25% do seu lucro em dividendos. Isso sempre via como um ponto bastante negativo. Eu sempre faço questão aqui de frisar aqui que as empresas, elas não precisam desse dinheiro do dividendo para usar para outras coisas, nem para crescer, nem por qualquer outro motivo. Não vejo como nenhuma justificativa melhor do que pagar dividendo ao acionista. Existem N formas de uma empresa se alavancar para crescer de forma muito maior e melhor do que deixar de pagar o dividendo para o seu acionista. Este era um ponto negativo da M. Dias Branco, que agora ao meu ver foi solucionado. 70% do lucro líquido em dividendo, acho algo bem interessante já. Então é mais um dos motivos pelo qual eu estou aumentando a minha posição da M. Dias Branco. O oitavo motivo é a relação preço-lucro, o famoso PL. Embora não esteja muito barato, está aceitável. Valendo ali cerca de 9 bilhões de reais atualmente, a M. Dias Branco está ali próximo de um PL de 10, quando compararmos com o maior lucro que ela teve nos últimos anos. Então, essa relação eu já considero interessante. Repito aqui, não acho barato. Acredito, inclusive, que ela pode vir a cair bastante ainda. O futuro é bastante incerto, médio prazo. Mas já é suficientemente atraente para que eu vá aumentando a minha posição da empresa. Já considero justo para mim. Então, essa relação ali estou comprando. Até porque, como mencionei aqui, e sempre falo, nenhum indicador sozinho serve para nada. Embora o PL dela não esteja tão atraente, mas se você observar todos os outros itens que eu mencionei, a empresa não tem dívida, atua em um setor perene, possui uma expertise muito forte no negócio, marcas fortes na cabeça do consumidor. Então, somando tudo isso, eu considero que essa empresa vale sim um valor justo de 9 bilhões de reais. Mesmo não sendo barato, mas é um valor justo que vale a pena pagar. Bom, eu lembro aqui mais uma vez a vocês que este vídeo não é recomendação de compra e nem de venda de M. Dias Branco. Aqui eu apenas exponho as ações que eu tenho na minha carteira e os meus motivos pelo qual eu tenho esta ação ou não. Agora eu quero falar então para vocês sobre os riscos que eu vejo para M. Dias Branco. O primeiro risco é algo que não é tão talvez relevante no longo prazo, mas ninguém sabe. Trata-se do alto custo dos insumos, como eu falei lá na frente que eu falaria sobre a queda dos lucros de M. Dias Branco nos últimos anos. Isto ocorreu por vários motivos, mas principalmente pelo aumento do preço dos alimentos. A M. Dias Branco produz basicamente a base de farinha, farinha de trigo, tem farinha de milho e os preços dos alimentos no ano de 2019, 2020, 2021 subiram de forma ali que todos sabem, de forma assustadora, bastante incomum. Ao longo dos últimos 50 anos, talvez nós nunca tivemos uma queda tão, um aumento tão rápido no preço dos alimentos. Então, isto dificultou bastante a situação para M. Dias Branco. Por quê? Porque ela não pôde repassar esse lucro para os seus produtos, para os seus consumidores. Então, ela tentou segurar um pouco dos seus preços, fazendo com que as margens caíssem. E para os próximos anos, o preço dos alimentos deve continuar em alta, o preço de milho, soja, etc. Porque a pandemia do Covid-19 dificultou bastante as coisas. Nós temos cada vez mais pessoas vivendo e necessitando se alimentar e cada vez menos teras para se produzir. Então, este fenômeno ali do aumento do preço dos alimentos deve continuar para os próximos anos e será um desafio para a M. Dias Branco encontrar o seu lucro ali neste cenário de preços pressionados. Então, este seria um dos riscos para a M. Dias Branco. O segundo risco que eu considero o principal é a gestão. Como eu sempre faço questão de falar, uma das coisas mais importantes que nós devemos observar em uma empresa e que pouca gente observa antes de se tornar sócio é a gestão. Faço questão de falar aqui também, para quem talvez esteja pela primeira vez assistindo o vídeo do meu canal, que a minha filosofia é se tornar sócio de boas empresas e após isto, nunca mais vender. Então, eu estudo muito bem antes, conheço o máximo que eu posso sobre a empresa e caso eu tome a decisão de se tornar sócio dela, eu nunca mais vou vender. Não importa o que aconteça, certo? Só comprar. Então, analisar a gestão é muito importante. E esta empresa maravilhosa que eu falei para vocês, todos esses pontos positivos, toda a sua excelência, foi criada pelo lendário, pelo grandioso senhor Francisco Ivens M. Dias Branco. E ele veio a falecer poucos anos agora. Então, a empresa agora está nas mãos de um fundo que está gerindo a empresa, de um fundo e de herdeiros do seu Francisco. Então, será que eles conseguirão manter a mesma excelência que o seu Francisco, um grandioso empreendedor, conseguiu? Como diz o velho ditado, é o olho do dono que engorda o boi. E ninguém melhor do que o próprio empreendedor para fazer com que sua empresa seja o sucesso. Eu sempre falo, o capitão do projeto é o que vai definir os rumos. Então, ali seria um grande risco que eu vejo, se M. Dias Branco, pós Francisco, conseguirá se manter sendo como já foi no passado. Mas, mesmo com esses riscos ali, a minha decisão é por ser sócio de M. Dias Branco, mas sempre faço questão de apontar os pontos positivos e negativos que eu vejo a respeito de uma empresa, para que você possa, então, tomar a sua decisão sobre a compra ou não de um ativo, ou simplesmente estar aprendendo um pouco mais sobre o universo dos investimentos, e estar aplicando as mesmas técnicas de análise para outros ativos. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Peço mais uma vez aqui que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ajude a compartilhar este vídeo, e até o próximo.